1, 2, 3 Você sabia que esse é o tempo que um baixinho dourado tem de memória? Isso mesmo! Você sabe pra que receber memória? A memória é a capacidade de guardar, lembrar os acontecimentos, as informações e tudo o que acontece com a gente. Que tal você lembrar tudo o que você já fez hoje? Tchau!